Música Aqui onde estão os homens Do lado a cana de açúcar Do outro lado pra pensar Ao centro os senhores sentados Vendo a colheita do algodão branco Sendo colhido com mãos negras Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer O zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi, é quem manda O zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chega É zumbi, é quem manda Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Capinga, Milã Quiloa, Quiloa, Rebolo Angola, Congo, Benguela, Conguela, Conguela, Conjolo Capinga, Milã, Quiloa, Rebolo Beleza? E aí, gente Suave? Feliz Natal Beleza?